Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre equilíbrio de fases de um componente puro. Então, vamos lá, né? Dando início à nossa aula de hoje, eu queria começar com a seguinte pergunta. O que ocorre quando fornecemos calor a uma substância? É isso que nós vamos ver agora. Mas, para que nós possamos entender, é preciso que nós conhecemos bem as principais diferenças que existem entre os três estados físicos. Então, aqui nós temos uma figura representando o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O que a gente pode observar é que o estado sólido, os átomos, moléculas, ou seja, as partículas que compõem o material, elas apresentam um alto estado, um alto grau de organização. É o que a gente observa aqui no estado sólido. Já no estado líquido, apesar de haver uma proximidade entre essas partículas, nós não observamos mais essa organização. No estado gasoso, é um estado completamente desorganizado e as moléculas, né, o átomo que compõe o sistema, eles estão bem afastados uns dos outros, tá? Do ponto de vista de energia, né, lembrando que a energia cinética é a energia que está relacionada com a movimentação. Então, se nós temos, quando nós aumentamos o grau de agitação, de movimentação do sistema, significa que a energia cinética do sistema aumenta. No sólido, nós temos uma energia cinética menor, ou seja, as moléculas, as partículas se movimentam menos. No líquido, nós já temos um grau de agitação maior e no gás, um grau de agitação maior ainda, ok? Então, do ponto de vista de organização, o sólido é o mais organizado, o gás o mais desorganizado. Do ponto de vista de energia cinética, de grau de agitação das moléculas, isso é menor no sólido e maior no estado gasoso. Agora, vamos entender o comportamento de uma substância quando nós fornecemos calor a ela. O que acontece quando uma substância, ela recebe calor? Então, aqui nós temos um gráfico genérico, e ele representa o comportamento dessa substância em relação à temperatura do sistema, em função do tempo que esse material está recebendo calor. Então, vamos considerar que nós temos inicialmente uma substância no estado sólido, e essa substância está sendo aquecida, ou seja, estamos fornecendo calor para essa substância. O que acontece? À medida que essa substância, ela recebe esse calor, o que nós observamos aqui é o aumento da temperatura até um determinado ponto. O que é a temperatura? A temperatura, ela mede a variação da energia cinética. Portanto, se está aumentando a temperatura, está aumentando a energia cinética, portanto, está aumentando o grau de agitação das partículas. Então, nesse intervalo aqui, que o sólido está sendo aquecido, o que ocorre é o aumento do grau de agitação dessas partículas até um determinado ponto. Quando nós chegamos no processo de fusão, o que é a fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura se mantém constante. E a mesma coisa nós observamos na ebulição, que é a passagem do líquido para o gás. E por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho melhor. Se a temperatura está constante, a energia cinética está variando? Não, porque a temperatura mede a variação da energia cinética. Se a temperatura do sistema não varia, significa que a energia cinética não está variando, portanto, não está aumentando o grau de agitação das moléculas. Ou seja, nos processos de mudança de fase, não há aumento da energia cinética do sistema. E por que não há aumento da energia cinética do sistema? Consequentemente, a substância deve usar esse calor para outra coisa e não para aumentar o grau de agitação. E por que isso acontece? Vamos voltar de novo aqui nos estados físicos. Quando nós temos um material no estado sólido, o que acontece? Esse material ganha calor, começa a aumentar o grau de agitação dessas moléculas, mas vai chegar num ponto que essas moléculas começam a se desorganizar. E no momento que isso acontece, no ponto em que isso acontece, é a passagem do sólido para o líquido, ou seja, é a fusão do material. E quando essa desorganização acontece, o que está acontecendo na realidade no sistema? Não está aumentando necessariamente o grau de agitação. Mas por que a substância se organiza? Por que as moléculas se organizam, átomos se organizam? Porque existem forças de atração, existem forças intermoleculares, que são forças que mantêm essas moléculas unidas. Portanto, para que o sistema, para que essa substância se torne líquida, nós precisamos fornecer calor para vencer essas forças de atração e desorganizar o sistema, que é o que está acontecendo no estado líquido. Ou seja, na fusão, todo o calor que ele é fornecido, ele é utilizado para minimizar essas interações entre as partículas, para vencer a interação entre essas forças intermoleculares. A mesma coisa ocorre no processo de ebulição. Todo o calor que é fornecido, ele está sendo utilizado para romper as interações intermoleculares. Então, nós só temos variação da energia cinética, aumento do grau de agitação, nos momentos em que não há mudanças de fase. Na mudança de fase, a temperatura está constante e, consequentemente, o calor fornecido é utilizado para minimizar ou para romper totalmente as interações intermoleculares. Por isso que substâncias apresentam um ponto de fusão e de ebulição, ou seja, uma temperatura fixa na qual ocorre a fusão e na qual ocorre a ebulição. É claro que essa temperatura, ela também depende das condições de pressão do sistema. Se nós mudarmos a pressão externa do sistema, consequentemente, a temperatura de ebulição e de fusão, ela é diferente. Para que nós possamos entender isso, nós temos o diagrama de fases. Esse aqui é um exemplo que foi retirado do livro do Atkins, de Fisicoquímica, que é o diagrama de fases da água. O que é um diagrama de fases? Ele mostra o comportamento da substância em relação à variação de pressão e temperatura. Então, nós temos a temperatura no eixo X, a pressão no eixo Y. E nós temos três regiões aqui importantes. Todos os valores, em todas as combinações de pressão e temperatura que se encaixam nessa região, a substância encontra-se no estado sólido. Já as combinações de pressão e temperatura nessa região, no estado de vapor e aqui no estado líquido. Essa linha aqui, por exemplo, que eu estou marcando com o mouse, ela mostra a transição entre o sólido e o vapor. Ou seja, as condições de pressão e temperatura que o material sublima. O que é sublinar? É passar do sólido para o vapor, sem liquefazer o material. Diretamente, ele já vai para o estado de vapor. E todos os valores que correspondem a essa linha aqui, o sólido, ele encontra-se em equilíbrio com o vapor. Nessa outra linha, os pontos em que ocorrem nessa outra linha, basicamente são as temperaturas, se nós observarmos aqui, de ebulição. Então, os pontos de temperatura, a combinação de temperatura e pressão que nós temos aqui, é a passagem do líquido para o vapor. Ou seja, as temperaturas de ebulição em diferentes pressões. E aqui, nessa outra linha aqui, nós temos a passagem do sólido para o líquido. Então, todos os pontos que estão aqui, o sólido está em equilíbrio com o líquido. Esse ponto triplo, que ocorre a aproximadamente 4,58 milímetros de mercúrio de pressão, e aqui em torno de 0 grau Celsius, 0,0098, é o ponto triplo da água. Nessas condições, nós encontramos a substância presente nos seus três estados físicos em equilíbrio. Aqui eu coloquei um exemplo, para nós podermos interpretar melhor esse diagrama de fases. Vamos considerar que nós tenhamos aqui um material no ponto A. A água está aqui no ponto A. No ponto A, nós estamos na região do vapor. Então, eu tenho um frasco contendo vapor de água a 20 graus Celsius e 3 milímetros de mercúrio de pressão. Vamos supor que eu tenha um êmbolo, um pistão, e eu vá pressionando esse pistão, por exemplo. O que está acontecendo? À medida que eu vou pressionando esse sistema, essas moléculas começam a se agrupar, elas estão pressurizadas e começa a aparecer a primeira gotinha de líquido. Ou seja, nós estamos aumentando a pressão, estamos caminhando no ponto B. Quando nós chegarmos no valor de pressão correspondente ao ponto B, nós vamos ter a primeira gota de líquido se formando e nós vamos ter parte do material no estado de vapor, parte do material no estado líquido. Se esse êmbolo, se esse pistão continuar sendo pressionado, a pressão vai aumentando do sistema e nós vamos caminhando para o ponto C, ou seja, nós vamos ter apenas líquido no nosso material. O material vai estar totalmente líquido. Se esse sistema, se eu aquecer esse sistema, por exemplo, a essa pressão de 720, 760 milímetros de mercúrio, estamos aqui a 20 graus Celsius. Se nós aquecermos esse sistema até 100 graus Celsius, que vai ser exatamente no ponto D, o sistema começa a entrar em ebulição, que é exatamente, nós vamos ter o equilíbrio entre o líquido e o vapor, que é essa linha aqui. Isso ocorre a 100 graus Celsius. Então, o material vai estar presente nas duas fases, líquido e vapor. E se nós continuarmos aquecendo acima de 100 graus, nós vamos ter o material totalmente no estado de vapor. Tudo isso a essa temperatura de 720 graus Celsius. Então, esse diagrama de fases, ele mostra como a substância se comporta frente a diferentes condições de temperatura e de pressão. É muito importante conhecer o diagrama de fases, principalmente quando nós vamos trabalhar com o processo de destilação, seja uma destilação em escala de laboratório, ou seja uma destilação industrial, numa coluna, por exemplo. Mas é muito importante que nós possamos conhecer esse comportamento frente a diferentes condições de temperatura e pressão. Outro ponto interessante aqui, só para nós finalizarmos, é o ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico do material é o ponto onde nós começamos a ter um fluido supercrítico. O que que vem a ser esse fluido supercrítico? Se nós imaginarmos, em relação à densidade, a densidade, ela mede a relação, é a massa dividido pelo volume. Se eu tiver uma mesma massa de um material, por exemplo, no estado líquido, esse material, ele vai ter uma densidade maior, porque ele ocupa um volume menor. Se eu tiver essa mesma massa de material no estado gasoso, consequentemente, esse material, ele vai ter uma densidade, vamos dizer, menor, porque o volume ocupado é maior. Então, a densidade do líquido, ela vai ser maior do que a densidade do gás. O que acontece, vamos imaginar que nós tenhamos um líquido, a pressão de 218 atm aqui, seguindo essa linha aqui, tá? E eu estou aquecendo esse líquido. Conforme eu vou aquecendo esse líquido, ele começa a dilatar, o volume vai aumentando. Se o volume aumenta, a densidade desse líquido vai diminuindo. Então, à medida que eu caminho em direção ao fluido supercrítico, ao ponto crítico, eu estou aumentando a temperatura do líquido. Aumentando a temperatura do líquido, a densidade do líquido, ela vai diminuindo. E quando nós temos um... Vamos supor que eu tenha um gás nessa linha pontilhada, ou seja, a 374 de temperatura. E eu começar a aumentar a pressão desse gás, né? Estou seguindo essa linha. Então, estou pressurizando o gás. Conforme eu vou pressurizando o gás, eu vou compactando, eu vou diminuindo o volume. Consequentemente, a densidade começa a aumentar. Então, nesse fenômeno que eu disse, se eu tenho um líquido nessa linha e eu aumento a temperatura desse líquido, a densidade do líquido vai diminuindo. E se eu tenho um gás nessa linha pontilhada e eu vou aumentando a pressão desse gás, a densidade, né? O volume do gás vai diminuindo, então a densidade vai aumentando. A densidade do líquido diminui, a densidade do gás aumenta, vai chegar num ponto que a densidade do líquido se encontra com a densidade do gás, né? Essas densidades vão ser iguais. Quando isso acontecer, nós atingimos esse ponto crítico e nós passamos a ter um fluido supercrítico. Esse fluido, ele não é um gás, ele não é um líquido, né? Ele é caracterizado como um fluido que tem propriedades intermediárias entre um líquido e um gás, tá? A água, ela não é um bom fluido supercrítico, tá? Quando eu falo um bom fluido supercrítico, é porque as condições para que nós possamos atingir o fluido supercrítico, no caso da água, são condições bastante extremas, né? Uma pressão muito alta, uma temperatura muito alta. Uma das substâncias mais utilizadas como fluido supercrítico é o CO2, tá? E porque você consegue atingir essas condições numa temperatura, uma temperatura e uma pressão muito próxima das condições ambiente, tá? O CO2, ele pode ser utilizado na indústria de alimentos, né? Como fluido supercrítico. Como ele é apolar, ele pode auxiliar a remoção de gorduras, por exemplo, né? Retirada, por exemplo, do excesso de cafeína no café, tá? Porque ele apresenta, né? É uma molécula polar e nessas condições de fluido supercrítico, tá? Ele acaba tendo propriedades bastante interessantes. Eu estou falando isso mais num quesito, obviamente, de curiosidade, até mesmo para que vocês entendam o que vem a ser o fluido supercrítico, mas o que eu gostaria mesmo é que vocês entendessem como funciona esse diagrama de fases e o que ocorre com uma substância quando nós fornecemos calor a essa substância, né? Ou seja, o que está acontecendo nas mudanças de estado físico dessa substância, tá? O que é necessário, né? Que nós possamos modificar no sistema para que essa substância mude de estado físico. Conforme vocês perceberam, falamos bastante de interações intermoleculares, né? Quando eu expliquei o primeiro gráfico. Então, eu gostaria de fazer um chamado para vocês no dia 8 de dezembro, tá? Às 14 horas, nós vamos ter uma aula ao vivo aqui no canal a respeito desse tema interações intermoleculares. Então, já estou adiantando aí um convite para vocês, tá? Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixe as dúvidas na forma de comentário aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. É muito importante para que nós possamos manter a qualidade do nosso canal. Segue aqui o nosso e-mail, o Instagram, o Facebook também. Entre na nossa página do Facebook, tá? Tem bastante informações interessantes para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixo aqui uma sugestão sobre esse tema que é o livro de Fiscoquímica do Atkins. E até a nossa próxima videoaula.